Olá, Xuxu, tudo bom? Gente, hoje é um vídeo de tour lá pelo Shopping Valtier Premium, muita novidade, vocês vão saber o que tá rolando por lá de modo outono e inverno, tá? Espero que vocês gostem, deixa seu like porque isso ajuda muito no crescimento do canal e se inscreve porque tem muito vídeo ainda por vir. Me segue lá no Instagram que tem muita foto de coisa que nem foi pro canal, tem dicas lá diariamente, eu sempre tô postando as lojas que eu acho pra vocês, então me segue lá, tá bom? Então é isso, vamos pro vídeo. Pessoal, eu tô aqui no Valtier Premium, no quarto andar, que muita gente nem sabe que existe, mas existe sim, tá? Vim mostrar pra vocês onde você pode comer e tomar o seu café da manhã pagando barato, tem opções de suco, frutas, tá? Ó, frutinha ali, tem aqui, ó, muita coisa, tem até salsicha, gente, se você quiser um café da manhã mais reforçado. Tá? Fica tudo tampadinho aqui, ela destampou agora porque ela vai repor. Tem opções aqui, tem goiabada também, tem margarina, aqui requeijão e também tem goiabada. Tem o pão aqui, mas se você quiser comer metadinha só pra não desperdiçar, né? É, aqui também, ó, tem pão, presunto e queijo, é, pão, presunto e mussarela, né? Pra falar mais chique. Tem bolacha ali também, é que tá lotado, gente, então tá meio que acabando, mas eles sempre estão repondo aqui, tá? Então tem bolacha ali de maisena, tem bolacha de água e sal, tem bolo, torta, tá? Olha, o bolo aqui é uma delícia. Olha isso. Tem bolo, torta. Tem café e leite. Se você quiser também, é, tomar ele com achocolatado, tá ali. E se você quiser com adoçante, também tá ali. Gente, é muito bacana aqui. O valor é de R$10,00 e você pode repetir. Ele te dá um pratinho, você vai tomar seu café. Ele te dá um pratinho, você toma o seu café, mas pode repetir, não precisa colocar tudo, sabe? Você pode comer à vontade, é no shopping, é limpinho, ó, tá vendo a menina ali limpando. É tudo organizadinho, ó, como já tá cheio aqui. É muito bacana aqui, gente, muito mesmo. Compensa demais, olha como é bonito. Ele tem a opção também de uma promoção, de um café mais light, aí já é mais regulado, de R$5,00. Se você vier de excursão, fala pro organizador da sua excursão, fala aí pro motorista, que se vier a sua excursão pra cá tomar café também, aí você tem direito de dar o café da manhã à vontade por R$5,00, tá? Se vier a excursão inteira, vocês tomam o café inteiro, assim, à vontade, por R$5,00. Toma o meu café, vou dar minhas voltas pelo braço e depois volto pra almoçar, ó. Pratos feitos por R$10,00 e R$15,00, ó. Olha lá. É que agora tá servindo o café da manhã. Ó a torta que chegou aqui, ó. A hora que eu fui mostrar pra vocês, ó, as meninas tão sempre repondo ali. Não comem em qualquer lugar, porque você pode passar mal, tá? Comem em um lugar que é limpinho. Aqui nós estamos descendo agora pro terceiro andar. Vou mostrar pra vocês, são umas roupas mais elegantes. Mas o preço é bem acessível, tá, gente? Ó, vamos mostrando aqui, ó. Aqui tem a clave de sol, olha que roupas lindas, lindas, lindas. É um tour, tá, gente? São tour com várias dicas. Aí pra vocês, ó. Clave de sol. Eu já fiz um tour aqui nessa loja pra vocês. Vai logo aqui no canal, ó. Promoção de R$10,00. Olha isso, ó. Essa blusa aqui. De veludo, linda. Por R$10,00. Olha isso. Que bacana. Tá vendo, gente? Compensa você subir pro terceiro andar, como eu falei pra vocês várias vezes já. Porque eles têm promoções. Aqui tá uma loja muito famosa no Instagram, ó. A Lica Fashion Moda. Olha lá. Olha que bacana. Ó. Olha que bacana. As roupas. Ó lá dentro. Olha lá. Olha isso aqui, gente. Abre de sol, já mostrei pra vocês. Aí aqui. Olha esse vestido. Olha essa promoção. Olha mais promoções ali. Olha isso aqui, que gracinha, gente. Tamanho G. Acho que essas duas peças estão saindo por R$10,00. Eu vou comprar. Tem que voltar aqui. Ai. Olha que legal. Olha lá. Ribão. Peças lindas também. Olha isso. É um tour bem completo. Tem gente que reclama. Tem gente que gosta de tour. Tem gente que reclama porque eu não passo os preços. Mas, gente. É pra vocês conhecerem, tá? Tem tour aqui que eu passo o preço. Que eu entro na loja. Eu reviro a loja. Vocês sabem disso. Mas tem tour aqui pra vocês conhecerem. Olha que peças elegantes aqui. Tem promoção aqui também. Zaraki. Zaraki. Ó. Essa loja aqui tá com peças muito bonitas, ó. Olha isso. Olha essa que linda. Olha isso. Olha lá, gente, ó. Olha essa da Unique. Olha que linda essa blusa. Um veludo aqui. Aqui nessa loja tem muitas peças diferentes. Ó. Um veludo aqui na manga. Nunca tinha visto assim. Tá? Pegar o contato. Ó. Aqui. Saindo aqui da escada, vocês vão encontrar o outlet. Que é aquele vídeo que eu fiz pra vocês da loja de cinco reais. Ó. Mais promoções aqui. Tá vendo, gente? Ó. Ai, que linda essas roupas. E aqui, ó. O outlet é de cinco reais. É, a gente tem que correr porque, ó. Tem menos roupas do que quando eu vim, hein. Mas sempre chega a reposição. Oi. Tudo bem? Tô bem. Olha lá, ó. Aqui, tá vendo? Aqui, ó. O outlet que eu mostrei pra vocês. Ó o WhatsApp ali, ó. O dia que eu gravei o vídeo aqui, já diminuiu bastante, porque devem ter vindo muito aqui. Olha essa peça aqui, linda. Gente, tem muita coisa. Muita coisa mesmo, ó. Tem muitas promoções aqui no terceiro andar. E muitas roupas elegantes, né? Ó. Tá vendo? A nude. Olha lá. Uma peça plus size. Que linda. Sabe o que eu acho legal aqui? É que tem muita peça diferente. Olha isso. São umas peças que você não encontra aí pelo braço todo, sabe? Olha isso. Essa blusa, que linda. Onde será que tá? Por gentileza, qual que é o valor? 35? Ela tem tamanho, PMG? Quanto que tá essas promoções? Ó, promoções a partir de 20 reais aqui, hein, gente? Nossa. Ela falou que essa arara aqui é tudo pra você, ó. Olha esse. Que lindo. Ó. Ela falou que essa arara aqui é tudo promoção, tá? Eu não vou folhear porque é um tour aqui pelo terceiro andar, gente. Mas qualquer coisa, vocês peguem. Ó. Nós estamos agora na U. Ri. Então, se você quiser o tour atualizado nessa loja, é só vocês comentarem aqui embaixo. Eu tô mostrando pra vocês a loja e o nome da loja. Entrem em contato aqui. Falem nos comentários. Se você quer um exclusivão das lojas que eu tô mostrando. Que aí eu volto, ó. 4,99. Isso aqui já é outra loja. Isso aqui tá 4,99? Olha, gente. Isso aqui é P. Ó. É um vestido. Tudo de frente. 4,99. Olha. 4,99. Tá vendo, gente? 9,99, ó. Olha essa blusa que linda. 9,99. São muitas roupas diferentes aqui. Não dá pra reclamar que é tudo roupa feia que eu vou matar vocês, hein. Ó. Olha que bacana. Aqui nós estamos na loja 315, aqui da Bete Modas, que essa loja eu já conheço. Olha que bacana. Da Bete Modas. Loja 315 ali em cima. Ó. Aqui. Aqui também. Gente, ó. Loja 30, 8,3. Se vocês quiserem um tour, repito, se vocês quiserem um tour só da loja, só comentar aqui, Tiane, eu quero um tour da loja tal. Aí eu volto e gravo um específico pra vocês, tá? Ó. A loja adora. Olha que legal. Muito bacana, gente. Ó. Mais promoções aqui. Já estamos na Bianchi de novo. Olha que legal. 20 reais essas blusinhas aqui. Olha que linda. Ai, meu Deus. Ó. Preços. Aí, aquela dali pra trás é preços variados, tá? Ó. Muito bacana, gente. Muito bacana mesmo. Ali tem uma de jeans. Ó que bacana. Aqui não tem mais lojas abertas, gente, mas ó, tem uma de jeans aqui. Se vocês quiserem um tour atualizado, é só comentar aqui que eu vou trazendo pra vocês. O intuito é pra que vocês conheçam coisas além de lá de baixo, entendeu? Porque muitas vezes a gente fica parado por lá e acaba não conhecendo as lojas por aqui, por cima, tá? Que linda essas roupas aqui, ó. Ó. Loja 3078, tá? Deu pra conhecer, né, gente? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, que eu vou trazer sempre pra vocês atualizações daqui do Shopping Valtier Premium, tá? Então é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até mais.